Olá, seja bem-vindo ao canal Trago para Vocês duas notícias. Infelizmente, a primeira notícia é muito triste, jogador é encontrado morto na Austrália. Mas antes de falar a notícia, peço a vocês que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal e ative o sino de notificação agora vamos para notícias. O jogador Simondan morreu, segundo informações do jornal Daily Mail, o jogador foi encontrado morto em um carro, ele tinha apenas 35 anos. A polícia identificou o que é o jogador. Bom, a polícia também está investigando para saber realmente o que aconteceu com este jogador tão novo de apenas 35 anos de idade e a família cobra respostas. Muito estranho está a morte. Bom, agora vamos falar deste jogador brasileiro Daniel Alves, acusado pelo Ministério Público da Espanha de ter estuprado uma jovem de 23 anos em Barcelona. Brasileiro está em prisão preventiva enquanto aguarda a investigação do caso. Defesa apresentará recurso. A estratégia da defesa é garantir à justiça que o brasileiro não vai fugir enquanto aguarda um possível julgamento e rebater indícios do crime que foram sendo levantados ao longo desta semana. O brasileiro foi acusado pelo Ministério Público da região espanhola da Catalunha de ter estuprado uma jovem de 23 anos no banheiro da área VIP da Boate Sutton, no centro de Barcelona, no fim de dezembro do ano passado. Ele negou, mas foi detido quando prestava depoimento no dia 20 de janeiro. Em um primeiro movimento, já na segunda-feira, os advogados tentarão convencer a juíza responsável pelo caso que não existe nenhum risco de fuga. Para isso, darão uma série de sugestões como garantia, entre elas. O uso de uma pulseira eletrônica, aparato similar às tornozeleiras eletrônicas usadas por réus no Brasil. Segundo a rede de TV espanhola Antena 3, uma das principais do país, o novo advogado de Alves vai propor o uso da pulseira no recurso em que pedirá para que o jogador aguarde o caso em liberdade. A entrega do passaporte do brasileiro à justiça. Um documento informando sobre a demissão de Alves do time em que jogava o Pumas do México. O clube demitiu o brasileiro esta semana, após a acusação formal de estupro feita pela promotoria catalã. A ideia da defesa será desmontar os argumentos pelos quais a justiça determinou a prisão preventiva. Ao aceitar o pedido da promotoria para que Alves ficasse preso, a juíza responsável pelo caso argumentou que havia alto risco de fuga, já que Daniel Alves reside em outro país e tem poder aquisitivo suficiente para deixar a Espanha com um avião. Caso a justiça aceite a sugestão da defesa, entenda o que acontecerá com o jogador. Ele ficará solto, mas não poderá deixar a Espanha, e se a justiça determinar, também não poderá sair de Barcelona. É gente acusação grave o que ele está enfrentando a sua esposa, segundo informação, também o largou depois das acusações. O que vocês estão achando desta situação do jogador? Deixe nos comentários sua opinião. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal.